Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Bora lá, que no vídeo de hoje eu vou contar o segredinho pra vocês. Vou contar 10 fragrâncias que eu não compraria novamente. Eita, Fê, que agora você vai soltar, né? Você vai abrir o jogo! Vamos lá, gente. No vídeo de hoje eu selecionei 10 fragrâncias que eu tenho aqui na minha coleção. Então, duas delas estão aqui apenas de representação, porque eu já não tenho mais a minha coleção, porque eu não compraria mais e eu até hoje não comprei de verdade. Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês qual é esse perfume que você não tem, Fê, e você não compraria e não quer comprar e tá assim... Nesse desatino, filha, que a gente não sabe se compra ou não compra, compra ou não compra, né? Vamos lá, o perfume que eu acho que eu não vou comprar novamente, eu falo, eu acho, meu povo, porque simplesmente a gente nunca pode dizer não, né? Vai que vai, vai que compra, vai que ganha, vai que venha recebido aí e pronto, tá ele de volta na sua coleção. Então, talvez eu ganhe, né? E vai permanecer na minha coleção, mas assim, comprar, 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 gastar com o meu dinheiro mesmo, assim, é difícil, difícil, não é impossível, mas é difícil, tá bom, gente? Vamos lá. Uma dessas fragrâncias é o Flower by Kenzo, na versão eau de parfum, tá, gente? Esse meu aqui é maravilhoso, é na versão EDT, lançamento de 2021. Então, esse daqui é só representando mesmo o Flower by Kenzo, o tradicional, o primeiro, o basicão, que todo mundo conhece, floral, atalcado, né? E é isso que eu não consigo usar com muita frequência, eu não consigo usar o Flower by Kenzo, porque ele me cansa, ele satura o meu olfato, ele me enjoa, Então, é um perfume atalcado, que não dá na minha pele. Agora, esse daqui não, é maravilhoso, tá bom, gente? Então, ele só tá de representação aqui mesmo, que ele é perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá para uma próxima fragrância, que está aqui de representação também. É um perfume que eu acho que também não tenho mais na minha coleção, hoje eu não tenho mais. E se eu não receber, se eu não ganhar, se não houver um recebido na minha vida, realmente vai ser bem difícil eu comprá-lo novamente. Qual é, Fê? O Angel, tá, gente? O Angel clássico. Esse meu aqui não é o Angel normal, não. Esse Angel é maravilhoso, é bem diferente, é bem gostoso. Ele é o Fruit Fair, tá? Fruit Fair, isso mesmo. Então, assim, olha eu lá no espelhinho do Angel. Eita, descobri, olha lá, que legal. O Angel tradicional mesmo, de fato, eu não compraria novamente, tá bom? Então, vamos lá para uma próxima fragrância. Esse meu aqui está representando o EDP, tá bom? Mas esse aqui é um exclusivo que eu tenho, né? Ele é raro, que se chama My Insolance, ok? Esse daqui, ele é muito gostoso, ele é bem diferente do EDT, ele é bem diferente do EDP. Então, eu gosto do Insolance. Não sei. Eu ainda não me descobri com ele, sabe? Eu ainda não consegui me identificar com a fragrância. Sabe aquele estilo de perfume que a gente passa e nunca sabe se ficou bem, se casou perfeito com o seu pH, se ficou gostoso na sua pele? Então, o Insolance tradicional e o EDT fazem isso comigo. Então, é por isso que eu estou sempre com o pezinho atrás com essa fragrância. Então, eu não tenho o EDT mais na minha coleção e não tenho mais o EDP. Talvez possa voltar? Sim, sim. Eu não descarto, né? Essa possibilidade. Mas, no momento, não. Tá bom, gente? Agora, um próximo perfume que eu tenho aqui na minha coleção, que eu confesso a vocês que já foi um dos melhores da minha vida. Ele não é antigo. Gente, ele não é antigo, não. Não, não, não. Mas, o bichinho foi tão copiado que a pessoa... O que aconteceu? O que acontece quando o perfume é muito, muito, muito copiado? O olfato da gente satura. O olfato cansa. E a gente passa a não usar mais a fragrância, o original. Por quê? Porque temos várias opções. Até cuspir. Porque temos várias, desculpa aí, várias opções de inspirações perfeitas. E eu estou falando do bichinho aqui, bonitinho, dessa esmeralda verde, gente. Meu povo! O Aura, na versão, na concentração, o de parfum, tá? Olha lá, o meu tá novo, gente. O meu tá novíssimo, novíssimo, novíssimo. E quem disse que eu uso? Eu uso nada, gente. Ele nunca é escolhido. E, de verdade, pra vocês, eu juro que ele já foi, ele já esteve nos meus melhores perfumes da vida. E, hoje em dia, meu olfato cansou desse cheirinho aqui. Desse cheiro mentolado, adocicado, com aquela baunilha de bourbon junto. É delicioso? É delicioso, mas eu cansei, eu enjoei. E, hoje, se fosse pra poder comprar, hoje, eu não compraria novamente, tá? Então, tá aí pra vocês a minha verdade. Vamos lá. Um outro perfume que eu não compraria novamente é o Armani Code, na versão Absolu. Não, não fizeram muitas inspirações. Aliás, não tem nenhuma inspiração do Armani Code Absolu. É porque eu enjoei mesmo, sabe? Eu usei, eu acho que duas, três vezes. E, depois disso, ficou ali parado, sem usar, sem mexer. E larguei de mão. Pois é, e ele tá aqui, tá aqui, tá de castigo, tá descansando, porque eu não aguento mais ver o bichinho. Pois é, eu enjoei dele. Armani Code Absolu. Então, tá aí, né? É, podemos fazer as pazes um dia, né? Quem sabe um dia. É, vamos lá. Próxima fragrância. Aqui é tendência. Aqui é moda. Aqui é perfumar um perfumaço. E todo mundo ama. E todo mundo aplaude. E quando ele entra, essa luz na passarela que lá vem. Ela, filha! Porque ele é marcante. E ele tá na moda, sim. Ele virou muito tendência. Vê, conta aí lá qual é que eu estou, assim, curiosíssima. Querendo saber. Olha só, gente. Se fosse pra comprar hoje, neste exato momento, eu não compraria mais o perfume Libre de Yves Saint Laurent. Ah, pelo simples motivo de já termos, nós já temos inspiração demais dele. Pois é, o bichinho nem bem lançou direito. E já temos tantas inspirações perfeitas, 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 que eu não precisava ter o Libre na minha coleção. Sério mesmo. Não precisava de verdade. Olha que frasco luxuoso. Talvez pelo frasco, né? Já me encantei. Olha só, a pessoa já está mudando de ideia. Porque ela gostou do frasco. Ela não abriria mão de ter o frasco na coleção de tão lindo que ele é. Que luxo! Que luxo é esse frasco. Mas temos sim. Temos inspirações sensacionais. Nota mil que eu abriria mão de ter o original pra ficar apenas com inspirado, tá? Então, tá aí, Libre de Yves Saint Laurent. Fê, mas ele te cansou? Sim, ele também me deu aquela cansada, né? Meu olfato saturou e tô com a fadiga dele, sim. Tô com uma certa fadiga. Um outro perfume que é bem famoso. A assinatura olfativa de muita gente. E ele está no fim. Gente, eu só tenho um restinho de nada aqui. E eu tô muito na dúvida. Eu não sei se eu compro ou se eu não compro. Porque ele tá muito antigo aqui na minha coleção. Olha, gente. Esse perfume é muito antigo na minha coleção. Sério. Eu estou falando do 212 VIP. Ele tá todo danado. O frasco dele tá todo arranhado. Todo embaçado. Tá de verdade. Por quê? Porque eu não uso. Eu não uso. E ele só tem um restinho. Ele tá no fim. No fim do fim do fim. Sério. Olha lá. No fim do fim do fim. Olha. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver sim, filha. Você tá virando do lado errado. Como é que você queria que a gente olhasse? Como é que você queria que a gente veja? Não dá pra ver. Então, olha só. É um perfume bom. Mas que não casa bem na minha pele. Eita que perfume que não dá certo. Toda vez que eu passo, me enjoa. Sabe? Eu fico querendo tirar. Fico querendo tomar banho. Fico querendo trocar de perfume. Então, é uma fragrância que, no momento, eu não sei se eu compro ou se eu não compro. Eu tô muito na dúvida. Como ele já está praticamente, né? É encerrado, acabado aqui. Pois é. Acabou, acabou, acabou. Filha, só tem mesmo um restinho no frasco só pra dizer que tem ele na coleção. Aí, eu fico na dúvida se eu compro ou se eu não compro. Sabe por quê? Eu já sei de cor, de como é o cheiro dessa fragrância, tá? Mas, meu povo, eu de verdade, eu confesso a vocês que amo ter o perfume importado original na minha coleção só pra fazer aquela resenha comparativa com a inspiração. Pra poder passar aquela certeza pra vocês daí do outro ladinho, né? Se pode ou não pode comprar. Pra levar aquela afirmação e poder passar com toda certeza se é uma inspiração massa ou se não. Então, eu não sei. De verdade, eu não sei se eu compro ou se eu não compro um novo 22Vip, tá? Porque, assim, se fosse pela fragrância apenas, eu não comprava porque eu, de fato, não uso, eu cansei, eu enjoei. Mas, pensando por outro lado, né, de que eu preciso ter o original pra poder passar aquela resenha legal pra vocês, de uma inspiração nota 10, aí eu fico muito pensativa, tá? Vamos lá, de próximo perfume que eu só tenho ele mesmo, que é por conta desse mesmo motivo, tá? De passar aquela inspiração sensacional pra vocês daí do outro ladinho também. O Elian, Elian da Thierry Mugler, isso mesmo. Não se fala mais Thierry Mugler, só fala Elian Mugler, isso. Então, esse daqui, não, eu não vou comprar tão cedo. Eu não uso o Elian, tá, gente? Isso aqui tudo acabou por conta de eu fazer aquele esquema. Ele é de 30ml. E de tanto eu fazer, sente daí que eu sinto daqui, sente daí que eu sinto daqui, sente daí que eu sinto daqui, sente daí que eu sinto daqui. Ele acabou. Ele simplesmente baixou. E também, lógico, que eu sou uma irmã legal. De vez em quando, chega alguns amigos que falam assim, Ah, Fê, mas o Elian seria o perfume da minha vida. Queria tanto ter na minha coleção. Aí o que a gente faz? Vai lá, arruma um decantezinho, pititinho, burrifa, burrifa, enche o decantezinho e faz essa generosidade. E por que não, né? Por que não? Se nós temos, por que não? Então, esse daqui vai durar pra sempre. Vai durar pra sempre na minha coleção e não compro tão cedo. Outra fragrância que eu também não compro mais é o perfume Bourbon Roar. Esse daqui, meu povo, que as marcas nacionais decidiram que queriam ter Bourbon Roar na coleção e todo mundo fez. Ror da Jequiti, Liz, o Boticário, Hello Stars, o Boticário, Lyra, Eudora, Ouí também, que é um Madeleine bem caríssimo, com preço exorbitante e lembrando por demais o Bourbon Roar. Então, temos muitas marcas aqui, né? Sem ser de inspirados, os próprios nacionais mesmo se inspiraram e fizeram um Bourbon Roar. Então, é uma fragrância que eu não compro mais, tá certo? Então, tá aí, gente. Agora, a próxima e última fragrância que eu não compro mais na minha coleção, não, não, ele não volta mais pra minha coleção e é o Lovely, Lovely Sheer da Sarah Jessica Parker, tá, gente? Esse perfume aqui. Fê, mas eu amo ele, porque ele vai naquela mesma proposta olfativa de Narciso Rodrigues Forró. Então, filha, fica com o Narciso mesmo, porque ele é melhor, tá? Assim, esse meu é na versão Sheer, ok? Esse, ó, vem escrito Sheer. Mas o Lovely tradicional também é na mesma proposta, nessa mesma pegada. Então, se você já tem, já ama e tem inspiração do Narciso Rodrigues Forró, não tem por que você ter o Lovely na coleção, não tem. Então, essa é, de fato, uma fragrância que não volta mais, tá? Não terei, até mesmo, porque as marcas de perfumes inspirados, né? Não, não ia pegar uma inspiração, não ia pegar pra poder fazer o Lovely. Não, não ia, não ia, não ia. Ia pegar pra poder fazer o Narciso Rodrigues Forró, né? Que é muito mais famoso do que o Lovely. Então, é isso e é por isso que ele não volta, ele tá aqui, vai ser o único mesmo e pronto. E é isso, gente. Fê, você fala que enjoou do perfume Good Girl, mas ele voltaria pra sua coleção? Voltaria, pelo motivo de ter que ter o original pra passar pra vocês daí do outro lado, né? Uma inspiração perfeita. Também enjoei do Lanou e Tresor, mas teria novamente, sim. Fê, outros perfumes que você enjoou aí? Ai, vários, gente. São várias fragrâncias que eu enjoei, tá? De verdade, do que eu não compraria hoje, neste exato momento, foram esses, tá? Esses são os importados que eu não compraria novamente. Mas se eu receber, ah, se eu receber, filha, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo à coleção, tá? Porque não saindo do meu bolsinho, tá ótimo. Olha só, meu povo. Beijo ultra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau. Beijo grande no coração. Beijo grande no coração. Beijo grande no coração. Beijo grande no coração. Beijo grande no coração.